E aí galera da Forfeet Club, beleza? Tô aqui em São Paulo no trânsito, indo pro consultório do Dr. Ale E eu vou fazer um vídeo muito top hoje pra vocês Então aguardem, eu vou mostrar tudo que eu puder aqui com ele Vai ser legal pra caramba Aí galera, tô chegando aqui Consultório do Dr. Ale, meu médico Mudou agora pra Juscelino, tá aqui ó, ali na frente Vou mostrar pra vocês E eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas Fazer um vídeo bacana aí pra vocês hoje com ele, fechou? Então vamos que vamos Já pedi as perguntas lá no meu Instagram, renanforfeetclub Vou selecionar e fazer um vídeo legal pra vocês Tamo chegando Agora vai ter que tocar Eu não sei tocar Eu postei no meu stories, né? Você sabe que a gente tá fazendo um vlog hoje aqui Você tá brincando? É Não é que eu vou ligar essas luzes aí, não? Não, não, dá pra ver que é chique Vai Eu não sei tocar, Renan Mano, ele meteu um piano no balador Não, eu não sei tocar Vai, tira Ó, aqui eu falei pro Ale, meteu um Play 4 Nunca foi usado aqui, ó Porra, meu Ele tem uma televisão de 280 polegadas E o Pedro, toca aí, você tá envergonhado, mano? Vem, vem, vem aqui, ó Eu vou tocar pra vocês, então Você tá filmando, velho? Eu tô Vai, toca A partitura é uma embora Eu não sei tocar Toca, você tava tocando uma onda da hora Ó Pera aí Não, tá saindo Vai, tira Ó Meu, só Não sei tocar Lógico que sabe Ó Vai tirando Ó Você tem que sacar Lógico que é louco Tá mais envergonhado Aí, galera Depois de tocar um pianinho Depois de tocar um pianinho Mostra as suas habilidades aqui A gente sentou aqui no sofazinho Dessa sala nova Que vai ter Playstation Essa sala eu fiz pra você, Renan Isso, eu quero Mas falta duas coisas O ar-condicionado Já tá ali É, só ligar Tá bom E o Play? E o aqui, a TV Beleza A gente vai botar o Play Então a próxima vez que eu venho aqui Eu vou jogar um Play E vou mostrar pra vocês Bora Quero ver Tranquilo, vai deixar aqui O FIFA 18 Beleza Vou te dar um pau Começar a jogar Ah Eu dou aula, né Você nasceu Acabou de nascer Tá louco Tá bom, vamos lá Vamos embora Não vou tirar muito tempo Ele tá cheio de paciente Mesmo assim ele veio Pegar um tempinho É, veio tirar um tempinho aqui pra vocês Então eu vou pegar as perguntas aqui Que vocês mandaram no meu Instagram E selecionei algumas mais inteligentes Eu já pedi isso, né Tem gente que manda umas coisas bestas Ó, Almeida Camila Fala Tá lá, travou lá É isso? Ah tá, normal Tudo bem Tudo bem Beleza Vai Almeida Camila Mandou aqui Pesquisei Pesquisei em algumas fontes E vi que o anticoncepcional Anticoncepcional Diminui a testosterona livre Será que isso impede a hipertrofia muscular? Logo, o crescimento do mesmo Obrigado e beijos Sim, Camila, né? Isso Legal a pergunta da Camila O que acontece? É a mesma coisa de você tentar acender uma fogueira Jogando água, tá? Então, o hormônio feminino Ele vai contra a ação da testosterona Então, ela faz ao contrário do que a testosterona faz Que no caso é a hipertrofia O hormônio feminino, ele aumenta demais a produção de células de gordura Tá E além disso, ele compete no mesmo receptor da testosterona Então, ele vai contra o processo de hipertrofia É Então, normalmente mulheres que usam hormônio feminino No caso de anticoncepcional Seja qual for Elas acabam tendo uma porcentagem, um percentual de gordura mais elevado Um metabolismo desacelerado Aquela presença de celulite na região posterior de coxa Uma formação de culote Isso por conta de quê? De uma diminuição no metabolismo Uma diminuição na síntese proteica Uma diminuição no processo de hipertrofia Muitas vezes essas mulheres chegam a ficar sarcopênicas Que é com uma baixa quantidade de músculo E um percentual de gordura elevado E aparentemente são as falsas magras Isso por conta do uso do ACO Que é o anticoncepcional Caramba Que acaba competindo com a testosterona Resumindo, se a mulher quer um shape Que está buscando uma vida saudável Não é a melhor opção Exatamente E dizem muito que pode no futuro ter um problema de trombose Sim, além dos outros benefícios Que o anticoncepcional pode vir a causar No caso da trombose Um quadro sarcopênico Uma massa magra Diminuída Precisa de estrias A mulher fica com a pele A produção do colágeno fica deficiente Também por conta do anticoncepcional Então o aparecimento de estrias Por conta disso Então o melhor é fazer Buscar um médico e achar alternativas Certo? Exatamente E se caso você busca uma hipertrofia Um grêmio de massa magra Se tiver uma outra alternativa Como contraceptiva Eu sugiro a utilização de um DIL Ou o uso de condom Do preservativo E não... O uso de condom É, realmente concepcional Aliás, é muito gringo Exatamente Então tá, respondida essa primeira pergunta Vamos lá pra segunda Olha... Não, né? Aquela não é legal Segunda pergunta, galera D.D. Duarte 10 Queria saber se Em caso de um grande emagrecimento O excesso de pele Ela acaba com treinos Após um tempo Ficou meio bugado aqui Ou só no caso de cirurgia Ele quer dizer assim O cara perdeu muito peso Sobra a pele Tá Um tempo isso some Ou só se fizer uma cirurgia Olha só Depende do quanto foi distendida essa pele Então normalmente o paciente obeso O paciente que já tem uma obesidade de 3, 4 É aquele paciente que desde a infância Teve esse... Essa porcentual de gordura muito alto Ou seja, o obeso Tá Ele tem a pele muito distendida Então ele tem um tecido maior Sim, um tecido maior do que o magro Tá Ele tem uma formação de tecido maior Se elas se multiplicaram naquele tecido Por conta do estímulo dessa pele Sim Então sim, com certeza Se esse paciente É no caso de um bariátrico Faz cirurgia bariátrica Onde se perde 50 quilos 60 quilos Nossa Aí é aquela coisa da história da bexiga Que você encheu E fica uma bexiga mole Então essa pele também vai ficar mole E não tem Não tem como absorver Não tem como ela voltar Pro seu estado inicial Porque o estado inicial dela Já é grande Então ela está murcha Você precisa necessariamente Retirar esse excesso Com uma cirurgia plástica Tá Agora no caso Aquele indivíduo Que aumentou o precital de gordura Em torno de 50% O cara estava com 15% de gordura Foi para 12,5% de gordura 22,5% de gordura Não Claro, obviamente Que ele vai Ele vai emagrecer novamente Vai ficar um pouco flácido Aí nos primeiros meses Mas depois de um tempo Onde você Mantém essa perda de peso Você mantém uma dieta Uma alimentação Regrada Exercícios Com uma certa frequência Sim, essa pele Ela volta pro seu estado Inicial Onde o inicial Era O indivíduo magro Que ela era coladinha no corpo Sim, ele volta pra normalidade Então depende Avaliar de caso Pra caso A gente precisa avaliar Pra ver quem Mas resumindo Se o cara é tipo Perdeu muito Mas muito peso Ele já era um obeso Das antigas Cirúrgico Se você é um Tipo, está gordinho Está até com barrigão E você consegue perder Uns 15, 20 quilos E faz uma musculação E aumenta a massa magra Essa pele começa Exatamente Mas cada caso É muito específico Resumindo é isso O magro Que engordou Volta a ficar magro E o gordo Que emagreceu Ele vai ter que retirar a pele Sinto muito Mas Sim, fechou Pelo menos tem uma alternativa Que é a cirurgia plástica Que resolve Essa situação Então bora pra Terceira e última pergunta Pra liberar aqui O doutor Aqui O Alexandre 96 Perguntou Maravilha O characo Vamos lá O que você acha Sobre essa moda Que estão falando por aí Que é o chip da beleza Tá O que você acha Sobre isso Eu não aplico o chip da beleza Eu não prescrevo o chip da beleza Tá Até porque Ele é um medicamento Onde ele fica implantado lá Então você não tem Um certo controle Né Da absorção desse medicamento Algumas mulheres absorvem Num tempo X Outras absorvem Num tempo 2X Então Fica complicado isso E outra Não necessariamente Se há a necessidade Da utilização de um hormônio Por um período tão longo Ou só uma reposição Onde a mulher já atinge Né Normalmente a mulher Já atinge aí o nível hormonal Já adequado Ou seja Ela continua com aquele chip Então eu não gosto Eu não indico esse tipo de terapia Às minhas pacientes Cada caso é um caso Mas com frequência eu passo sim uma terapia O uso de gel O uso de comprimidos Ou seja Sim tomando todos os dias uma pequena dose Até se você manter o nível Né Adequado aí Num controle laboratorial Sim Agora Implante Eu não 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 É bom saber Porque eu vejo muita gente postando E tá na mídia Hoje eu Você entra lá no perfil das famosas Então estão falando disso Então nada mais do que saber a opinião do profissional Exatamente E cada profissional vai levar de uma maneira Sim Vai ter médico que vai falar Não é a melhor coisa do mundo Sim Às vezes só porque ele ganha dinheiro com isso Às vezes só porque ele acha mesmo que é bom Exatamente Entendeu A gente tem que ver bem o que é moda e o que é ciência Isso Então isso tem que ficar bem claro aí Bom, enfim Mas por isso que é legal saber a opinião Não é a minha conduta Lógico Legal Então é bom saber e esclarecer isso E você mulherada que quer se cuidar Vem aqui com o doutor Eu vou deixar na descrição a nova unidade aqui Legal Vou deixar o Instagram, site, tudo em contato Legal Quem quiser entrar em contato pode vir que é de confiança Eu passo com ele há anos já Além de tudo é meu brother É isso aí Renan Obrigado pelo papo Maravilha Espero que a galera curta aí E é isso aí Tamo junto Até a próxima À disposição É só vir Valeu Valeu Tchau 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 Se inscreva no canal.